E aí meus queridos, sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Elton Olha aqui nós pra ver um vídeo lá do canal do Bicho Tecone O título é Setup dos inscritos, será ele reagindo ao setup? Do jeito, acho que sim né Ora bem cara, o título tá sugestivo pra isso né, mas vamos dar uma olhadinha aqui, beleza? O canal que a gente vai reagir é o canal Bicho Tecone Vai estar aí na descrição pra você ir lá no canal e se inscrever Segue a gente também na roxinha, segue no Instagram Dá uma olhada aí na descrição mano, nos links que tá aí, na moral E bora pro vídeo né Bora lá Play Vamos começar hoje no Discord E a aba hoje, que vai ter a bagatela do prêmio De 50 reais Que eu desembolsarei do meu bolso por vocês Meus irmões Antes de continuarmos com o React, eu vim aqui falar com você sobre a rifa que estamos fazendo Onde por apenas 25 centavos, você pode concorrer a um computador gamer Ou se você preferir, a um Pix no valor de 2.500 reais Lembrando que apenas o PC e a CPU não acompanha teclado, mouse E nem tela Além do prêmio principal, o top 3 compradores também serão premiados O primeiro com um Pix de 300 reais, o segundo com um Pix de 200 reais E o terceiro com um Pix de 100 reais O link da rifa vai estar aí na descrição, também no comentário fixado Lembrando que o sorteio será realizado pela Loteria Federal assim que todos os bilhetes forem adquiridos Então não perca tempo, corre lá e garanta o seu Eu vou fornecer esse dinheiro pra vocês Gente, 50 reais é dinheiro 50 reais para o melhor setap Isso é humildade Valendo a partir de agora Eita Tá, banquinho de pobre, miserável Pobre, pobre, mochila de pobre Outro banco de pobre, chutou o banco Meu Deus Não tem segundo monitor Eita Péssimo, nota zero Que isso, vai ser, vai humilhar, vai humilhar Eu vou priorizar quem tem dinheiro aqui, tá Eu não vou priorizar pobre, pobrezada Eu queria mandar o meu Fala Bicicone, não repara a bagunça, tá Moderador, gente, olha só Isso aqui é condicional Quando a pessoa fala não repara a bagunça Olha a cara desse cara É aí que tu vai reparar É o moderador Por que você tem essa coragem de mostrar esse rosto de batata teu aqui? Me respeita seu animal Sua boca se coloca no teu lugar Pra que você veio mostrar essa batata tua aqui? E esse buraco aqui, tem um drift na tua cabeça? Tá fazendo uma pista de corrida na cabeça Tá, mas esse aqui é o meu setup Bem um videozinho É o que eu posso Sabe muito bem que eu sou um fudido de mercado Mostra logo, mostra lá Cara, gerente de mercado Vem meter esse carro aqui Tá passando nesse, quase Tá quase pedindo dinheiro Tá pedindo ajuda, gente É isso aqui, ó Daí tu vê o que tu acha Aham É um vídeo de alguém É um vídeo de setup, cara Eu tenho esse negócio assim aqui, ó Não tem graça não Do meu filho eu nem uso E aqui é o meu PCzinho Eu tava rindo Caraca Bonito Isso aqui vai explodir Cara, isso aqui vai explodir Isso aqui, pô Eu tava feliz só com o PS5 É, mas ó O PCzinho dele é bonitão Olha o tanto de RGB lá Explodir, tá? Cara, isso aqui Eu nem sei como você tá vivo ainda, ó Pai de família Que que é isso, cara? Caraca, tem muita coisa na tomada Olha essa máquina Vê de boa Top, viu? Mil reais Esse teclado é caro mesmo Cara, um, dois, três, quatro, cinco, sete Cara, quem que montra um computador Com nove cooler? Bota o teu último cooler aí E ele fica mendigando subgift no chat, tá? Deve ter coisas que botam também, né? Meu amor de Deus, gente Nove cooler E ainda tá aberto Cara, tem quatro Quatro memórias Memórias erradas Que isso, cara? Inveja? Inveja do quê? A placa é qual? A placa Eu acho que ele falou 30, 60 Que eu escutei E esse aqui é o meu streamer favorito 60, né? Cara, tweet branca Meu Deus Cara, quem que assiste tweet branca? Tá, cara Aqui eu posso ter preconceito com isso? Cara, preconceito com isso É, vocês entendem? Eu não tô falando de nada Pelo amor de Deus Cara, todo mundo sabe Que as plataformas Tem que usar O bagulho Isso aqui deixa o cara sé O cara assistir uma plataforma E essa claridade no rosto Na verdade, vocês concordam comigo? Digita um atuí Na moral Para de graça, gente Depois que tu se adapta ali A cor já era Que isso? Por que que você tá mostrando? Ele tá, ele tá, ele tá desanimado, né? Esse aí, ele tá mais desanimado É que ele quer ganhar Ele quer transmitir um ar pobre, né? Ó Vamos lá, gente Vamos lá Primeiro ponto O que que é isso aqui? É um suporte, né? Não, não é um problema ser pobre, né? Mas podia, pelo menos, né? Seu Madrux Seu Madrux Só um minutinho Que eu vou Seu Madrux Seu 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 Amigão Vamos lá A esquizofrenia Ela é um problema sério Mostra o PC Mostra o PC A cadeira de cria da sala De 0 a 10 aqui Pela régua dele É uma régua que ele comprou na padaria Tá, ele tem ar-condicionado Mas tá com a mesa roubada da escola Isso aqui claramente É a mesa de escola, mano, né? É a mesa de escola, viado É mesa de escola mesmo Falta o outro monitor aí, né? Mas tá bom, cara, tá bom A casa tá de boa, mano A cadeira, ela é estofada, mas é de madeira, né? Meu Deus Uai Peraí Quer dizer que o controle do agonista Não é pra quê? O controle do ventilador é A gente vai usar o ventilador também, tá? As coisas vai melhorar Vamos torcer pela melhora dele, gente Vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar Relan Eu queria ver o setup dele Do Bistacone Até medo, cara Eu acho que eu vou dar os 50 reais Pro setup mais pobre Ih, não tá indo, gente Essa foto, é, tá Cara, muito lindo, tá? Mas tem que ter um vídeo Pra provar Tem que ter um vídeo, tem que ter um vídeo Caraca, o vídeo Que diário de câmera é essa, meu amigo? Oxe Mas é da hora Da hora E é da Apple Da hora demais Pô, gente, tem que ver o nosso aqui Ai, Bistapose do Voldo gravando, cara Cara, não, não, não Cara, eu acho que aqui, gente Era a música do Naruto, tá? Pra quem não tem tato aí de ouvido Ah, dá pra ver que ele precisa do dinheiro urgente Ele pode até morrer de teto naí Se eu não dar o dinheiro até meia-noite pra ele Pô, você é de cria demais Não é dele, não Caraca Olha isso, gente Pegou esse vídeo na internet, cara Cara, que coisa incrível Que isso Que isso É mentira, cara É mentira Ai, não Ah, tá bem, desgraçado Não, 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 não Esse mano é rico, mano Você tava indo muito bem Tava indo Cara, por que ele fez isso? Acho que é mentira Não, deixa eu dar xuxa Vamos dar uma salva de palma aí pro humor do Silva Vamos dar uma risada também Ah, ah Oxi Caraca, esse aqui vai ganhar A vozinha dele, gente Esse aqui vai ganhar Eu tô ouvindo tudo, eu tô ouvindo tudo Isso aqui é um multilaser? Que mouse é esse? Alguém sabe? Mouse invocado, mano Olha o fone que eu vi É o headset dele ali Esse vento, ele tá caindo de paraquedas? Ele tá dentro da caixa? Ah, a gente não dou o conheço só pelo vento Não falei? Esse aqui vai ganhar os 50 É o notebook, pô Ah, tá aí Qual é a configuração? Vamos ver a configuração Processador É um Core i5-3-2 É, gente O que vocês acham aí de 0 a 10? Para de rir, gente É um amigo, cara Ele vai melhorar as coisas, mano Vai melhorar É só uma fase, gente Esse 5 é uma bomba Calado! Não é uma bomba não Que isso? Esse 5 é bom Não é só foto Ah, que merda Que isso? O cara não ri não, pô É um fone que eu peguei da minha avó Da tua avó? Só opciona desse Só desse Não Não, não tem graça não Pô, mano Vai melhorar, mano Logo vai ter um PC aí, mano Vou meter um Naruto aqui Pra você aqui, ó Errei o lado aqui, ó Fala, meu mano Bisteca Cara, eu achei que era um rato isso aqui Juro por Deus Tipo, a cabeça do rato E o corpo dele Mas aí agora Pelo amor de Deus Que diabo é isso, homem? Fala, meu parceiro Maravilhoso, hein? Tem essa figurinha aí, ó Uma caixinha de som A sua live, né? Esse aí tá bom Humilde, humilde Meu mousepad Cara, 2024 Quem que usa O mousepad do Street Fighter? Isso aqui é maluco, tá? Isso aqui é o cara que briga na escola Ah, não, pô, não é malco Vai arrumar uma briga no trânsito Street Fighter é da hora Você tem... Grones, pelo amor de Deus, Grones Mousepad do Street Fighter? Cara, tá de sacanagem Hum, impecável Um mouse... Não Esse aí tá bom O que vai ganhar o do... Do... E a bomba aqui, ó Tô precisando, cara Gente, qual que é o PC dele aqui? É esse aqui? É Vocês preferem PC ou notebook? Eu tô vendo muita gente com notebook PC granada? PC, né? PC é melhor, né? PC é melhor, né, gente? Calma, mas é claro que não pode ter as vezes Tem um notebook, né, mano? Só tá... Tá passando aí uma situação estávela A não ser que você tenha um notebook que pica, né? Da hora e tal Ou um Macbook Aí é outra parada, né? Pátio, né, e tal É outra parada Tô precisando aí, cara Tá difícil E tem... Maravilha Esse emoji Caraca, tadinho Ele tá destruindo esse emoji Esse emoji nunca mais vai ser o mesmo Coitado, cara Ó, cadeirinha Dele Tecladozinho bom Um monitor só Quantos polegadas vocês acham que é esse monitor aqui, gente? 24 Acho que deve ser umas 10 polegadas Nunca 24 Já se perdeu Já se perdeu No máximo umas 14 Não, não, não Aqui já perdeu, gente Pra mim já perdeu Pra mim já é zero já Ah, eu queria saber quem ganhou Quem ganhou os 50 real Quem ganhou os 50 real Pô, ai não Decepção Vídeo ruim Eu queria saber quem tinha ganhado, cara Eu queria saber quem tinha ganhado E outra coisa que eu queria saber muito também Era o setup dele Comente se ele já mostrou o setup dele, né? Seria interessante Mas deve ser simples, né? Porque ele gosta de zoar mesmo com os outros, né? Eu acho que não é simples, não, pô Eu não sei, né? Também Eu acho que não Porque ele joga e tal Vários jogos Então não é simples Mas na hora Eu, na minha opinião Eu acho que o mano lá Só do notebooks Merecia ganhar, tá ligado? Eu acho que ele tava O que, né? Mas mesmo assim, cara A grande maioria das pessoas Nem no notebook tem O cara já tem no notebook Já tá na vantagem É muito bom É muito legal Mas, pô Dependendo do notebook É tristeza, viu? Dependendo do notebook Sofre um pouco, né? É muito lento, tá ligado? Mas é isso, pô Se você não tem um PC, cara Continua aí na fé Que você vai conseguir Tá ligado? Vai conseguir Leva tempo Leva, tá ligado? Mas vai dar certo, tá bom? Eu torço pra você ter um também É isso aí, galera Da hora Se você gostou já sabe Se inscreve no canal Ative o seu like Mas pra você ter reagido Tamo junto a nós Tchau, tchau